Olá, minhas seguidoras! Hoje, novamente, estou aqui, hoje, na segunda-feira, como prometido, né? Mais um vídeo. Então, hoje o vídeo é da reforma, né? De reforma de roupas. Então, eu vou colocar, tem muitos pedidos de pessoas que gostariam de aumentar o cós da calça jeans. Então, eu vou mostrar uma forma de se fazer isso aqui, certo? Então, eu peguei um cós também de uma outra calça, já que não se usa mais, e tirei tudo. Tirei todos os pês-ponte, de todos os lados. Tirei os passadores só da parte de cima, e vou começar a colocar. Agora, vou colocar aqui. Então, vamos lá. Aqui, eu estou, tem o cós, que é da própria calça, e o outro, que era de uma outra calça, que não se usa mais, para poder fazer esse conserto aqui, certo? Então, vamos lá. Então, ó, tá todo aberto, e vamos colocando. Então, nessa parte aqui, nessa parte aqui, vou colocar esse outro, outra parte aqui, ó. Então, vamos ver. Deixa eu abrir aqui, e fazer isso aqui. Eu vou chegar um pouco mais próximo, para poder enxergar melhor, né? Ó, eu coloco esse aqui, essa parte, deixa eu tirar essas linhas que ficou da calça. Então, ó, e vai se colocando aqui. Então, eu faço assim, ó. Prendo aqui, os dois. Aqui, ó. Vou, dou uma laçada, para ficar bem seguro. E depois, vai se pespontar, juntando os dois cós. Ó, só estou tirando um pouco as linhas aqui, para não atrapalhar. Ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir para cá, pegar... Olha só, gente. Deixa eu só tirar essa linha, que ela está aqui no meio do caminho. Ó, aqui, é o seguinte. Eu venho, deixa eu pegar um pouquinho mais, aqui, ó. Tá vendo? Eu coloco a agulha aqui, e vou ver se ela, ela entra também na parte de trás, no mesmo lugar, onde está a costura antiga. Ó, aqui, ó. Aqui, eu coloco, volto para cá, e faço assim. Então, a costura vai se passar no mesmo, na mesma marca que está, que estava a outra antiga, né? Então, vamos lá. Deixa eu só prender esse passador, porque ele está me atrapalhando aqui. Ó, venho aqui, ó. Ó, aqui, viro para cá, para coincidir com a costura. Certo? E aqui vai. Deixa eu afastar um pouquinho, para não ficar muito, muito perto. E daí, dá dor no olho. Então, aqui, assim, ó. Aqui, nós vamos, novamente, colocar ali, vem aqui e volta aqui. Então, olha só. Eu estou aumentando o COIS em... Deixa eu pôr aqui. Eu estou aumentando o COIS em 4 centímetros, quase 4 centímetros e meio. Já é um bom comprimento. E agora, vamos de novo. Aqui. Põe aqui. Vem aqui. Coloque-se aqui e volta aqui. Tá? Então, eu vou fazendo. Ó, pegando aqui, né? Onde já foi passado. E vou marcando aqui, ó. Bem na beiradinha aqui. Certo? Ó. Aqui. Aqui. E vou fazendo isso aqui, até o final. Então, eu venho assim, ó. Eu coloco aqui. Então, aqui, eu estou seguindo, né? Seguindo a parte que eu estava demonstrando para vocês. Agora, eu passei aqui. E estou fechando essa parte toda. Fechando aqui embaixo. Agora, estou fechando em cima, né? Vai, vocês vão colocando a marca onde está a marca, né? Aqui, ó. Ó. Deixa eu botar um pouco mais para aqui, ó. A marca aqui, essa marca que tem aqui, de onde passou o pesponte do jeans, né? Vai ter que fechar. E vai se fazendo isso até terminar essa parte aqui. Aqui, atrás, se faz também a mesma coisa, fecha. E essa parte aqui, essa parte, eu vou mostrar para vocês. Essa parte precisou ter uma pequena emenda aqui, porque o cós da parte de cima ficou mais curto na largura do que na parte de baixo. Então, ouve, peguei do mesmo tecido um tantinho do cós de cima, só do cós de cima. E fiz, aumentei a parte de baixo um pouco e um pouco a parte de cima. E essa parte aqui, que é o passador, eu vou colocar aqui embaixo. Ele vai ficar sobrepondo o outro de baixo, certo? Então, como eu falei, um cós fica sobreposto ao outro aqui, né? E aqui, aqui dentro, aqui a gente vai colocando, como eu fiz no início aqui, mostrando para vocês. Eles vão colocando na parte todinha, embaixo e em cima. Então, aqui, agora vamos pespontar essa parte de cima e a parte de baixo, para segurar no cós de baixo. Porque esse cós é o que nós colocamos para alargar o cós, né? Então, agora vamos passar aqui, ó. Todinho o pesponte, certo? O pesponte aqui. Então, vamos lá. Vai pespontando até... Deixa eu ver aqui. Vai fazendo isso até o final da parte de baixo. Certo? Vai pespontando aqui. Ó. E vamos até o final aqui. Eu vou terminar, depois eu vou passar a parte de cima, senão o vídeo fica louco. Então, agora eu vou passar o pesponte na parte de cima. Já foi passado aqui na parte de baixo. Agora a parte de cima. Então, vamos lá. Vai segurando. E vai segurando firme, para não sair fora do lugar. Você vai passar o pesponto na marca do pesponto que já tem, né? Que foi desmanchou e deixou a marca. Então, é ali que você tem que passar. Certo? Ó. Assim que você vai, vai passando. Certo? Ó. Aqui, nessa marca aqui. Deixa eu acertar a minha lâmpada certa aqui. Certo? Então, vamos lá. Continuando. Opa. Então, agora nós vamos colocar os passadores da parte de cima, né? Porque o de baixo já colocou. Então, vamos fazer assim. Aqui, essa parte aqui vai ser colocado assim. Como eu já expliquei aqui. Nessa parte aqui, ó. Aqui tá. Aqui, você vem e coloca aqui. Tá vendo? Vai colocar e a outra parte vai vir aqui. Então, vai ficar dessa maneira aqui. Então, vamos lá. Colocando aqui. Ó. 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 Vamos deixar um pouquinho aqui. E vamos vir com o zigue-zague aqui. Ó. Pronto. Zigue-zague. Pra segurar. Tira aqui. Tira aqui. Solta tudo aqui. As linhas que ficaram aqui embaixo. Agora, vamos pôr. Agora, tá assim, né? Agora, vamos prender aqui. Ó. Dobra aqui. E vamos prender aqui na parte de cima aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Prender certinho aqui, ó. Acompanhando. Aqui, ó. E vem aqui. Certo. E vamos lá. Certo. Prendeu. Aqui. Tira tudo. Todos os fios que fica. Ó. Então, tá aqui, ó. Tá preso aqui, ó. Preso na parte junto com o de baixo, ó. É passadores os dois. Certo? Vamos lá. Agora, vamos pôr o último, né? Aqui. Então, vamos colocar ele aqui. Colocou aqui. Tira o fio que tá aqui. E vamos pôr aqui na parte de cima. A gente dobra. E vamos colocar. Opa. Tem que desagar, que senão... Ó. De novo. Ó. Colocou. Então, colocou. Certo? Então, aqui tá. Agora, vou pregar... Essa pecinha aqui, tá? Na roupa. E eu vou usar... Eu vou usar aqui mesmo o... A parte do zigue-zague. Só que aí, eu já pus uma linha preto. Que são etiquetas, né? Que vem na roupa. Então, a gente já coloca aqui. Põe o outro também. O outro lado. Aqui. Então, aqui já ficou preso. A etiqueta ficou presa, tá? Só tirar as linhas. Então, agora, ficou pronto, né? O cos alto da jeans. É um cos que foi colocado de uma outra calça. Junto com o cos desta calça aqui. Então, fica assim, ó. Vou mostrar a frente pra vocês. A frente fica dessa maneira aqui, ó. Certo? Os passadores. Dois passadores. Né? E a parte de dentro. Toda feita. Né? Se você seguir os passos, né? Vai ficar fácil pra vocês fazerem. Se não... Então, aqui está, né? A calça jeans com cos alto. Então, você pode aumentar o cos da sua calça. E fica bonito. Porque fica um design diferente. Certo? Então, aqui foi mais uma aula minha. Né? Espero que vocês tenham entendido. Tenham gostado. Se gostou, você deixa seu comentário lá. Que é muito importante. Deixa seu like. Também, né? E também se inscreva no canal se você não é inscrito. E continue me acompanhando. Porque cada dia eu vou trazer mais um vídeo. Então, é amanhã.